Bacalhoada portuguesa, a moda brasileira. Receita da Ana Maria Braga. E se você gosta de receitinhas assim, já deixe seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no nosso canal, se você ainda não for inscrito por aqui. No Brasil, é tradição de comer bacalhau nas festas de Páscoa e Natal. Esse costume chegou ao país através dos imigrantes portugueses. Apesar do nome parecer coisa de outro mundo, a receita é fácil de preparar e não tem segredos. Ovo cozido, azeitonas, pimentão verde, vermelho e amarelo. Componha esse prato, garantindo ainda mais o sabor. Confira a lista de ingredientes e o passo a passo. Ingredientes para bacalhoada portuguesa, a moda brasileira. 1,2 kg de bacalhau de salgado, cozido e desfiado em lascas. 2 tomates maduros, sem sementes, cortados em tiras e 1 cebola grande cortada em rodelas. 1,5 pimentão verde, cortado em tiras. 1,5 pimentão vermelho, cortado em tiras. E 1,5 pimentão amarelo, cortado em tiras. 1,5 xícara de chá de azeitonas verdes e sem o caroço. 2 colheres de sopa de cheiro verde picado. Sal a gosto. 1,5 kg de batatas médias, sem cascas, cortadas em rodelas grossas e cozidas al dente. E 750 ml de azeite. E 3 ovos cozidos, cortado em 4 partes. Modo de preparo. Numa tigela, coloque 1,2 kg de bacalhau de salgado, cozido e já desfiado em lascas. Os tomates, a cebola e os pimentões. Coloque também as azeitonas verdes sem caroço. Sal a gosto e misture. Misture também 1,5 kg de batatas médias, sem cascas, cortadas em rodelas grossas e já cozidas al dente. Transfira a mistura para um refratário retangular. Organize bem todos os ingredientes no refratário. E regue com todo o azeite. Leve para assar em forno médio, já aquecido a 180 graus. Coberto com papel alumínio para não ressecar. Por mais ou menos uns 40 minutos. Retire o papel alumínio e deixe por mais 10 minutos. Retire então do forno e salpique o cheiro verde picado ao rosto. Distribua 3 ovos cozidos, cortados em 4 partes e sirva em seguida com arroz branco. E aí, você gostou da receita? É bem diferente, né? Agora é só preparar aí na sua casa nessa pasta. Se você gostou da receita, deixe seu like nesse vídeo. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até mais! Tchau! 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 O que é isso?